Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler chegou aquela hora em que eu aviso pra vocês que eu não vou gravar vídeos por um bom tempo Eu sei que pela introdução parece que é ruim o que eu vou falar, mas na verdade não é Como eu falei naquele meu vídeo de retorno, eu a partir de dezembro vou parar de gravar vídeos para o Vamos Ler e não sei quando que eu vou retornar a gravá-los Desde o meu último hiato eu jurei pra mim mesma que eu ia tentar o máximo possível não fazer o Vamos Ler parar Não deixar o Vamos Ler sem vídeos Por isso no mês passado, agora novembro, eu passei praticamente o mês inteiro só gravando vídeos com antecedência para que isso não acontecesse É porque em dezembro a minha vida pessoal vai mudar completamente Alguns de vocês já adivinharam exatamente o que é que tá acontecendo na minha vida Depois desse evento eu não sei exatamente quando que eu vou querer voltar a gravar ou até mesmo ler, gente, eu não sei se eu vou conseguir ler nesse meio tempo Quem é espertinho já pode ver até pelo meu rosto inchado que tem alguma coisa diferente comigo A partir desse mês até metade de abril, todos os vídeos do Vamos Ler vão ser pré-gravados Então eu gravei aí por volta de 30 vídeos para que o Vamos Ler não ficasse parado Como os vídeos estão sendo pré-gravados e o ano não acabou ainda Eu infelizmente não sei quantos vídeos especiais de final de ano eu vou conseguir fazer Eu sei de dois com certeza que eu vou fazer Que é uma tag de Natal e também o meu vídeo de antecipados de 2017 Porque eu já posso dizer para vocês quais são os livros que eu sei que vão ser lançados ano que vem Que eu tô querendo muito ler Mas assim, vídeos como favoritos, decepções Tudo isso eu acho que esse ano infelizmente não vai ser possível fazer Então como que vai funcionar a partir de dezembro? Até o final de dezembro a programação vai continuar normal com dois vídeos por semana Daí em janeiro e em fevereiro eu vou passar a postar apenas um vídeo por semana nos domingos Mas em março a programação volta ao normal com dois vídeos por semana até meados de abril Que são os enlatados que eu tenho até esse período Se eu me sentir apta a gravar antes disso Eu vou voltar com dois vídeos por semana a partir de fevereiro Ou se eu realmente não me sentir apta Eu vou fazer o contrário Eu vou continuar com um vídeo por semana até eu conseguir me reestruturar E voltar a conseguir gravar vídeos para o Vamos Ler Mas apesar de eu não estar gravando vídeos Eu ainda vou interagir com vocês Vou tentar responder os comentários o máximo que eu puder Vou estar ativa nas mídias sociais Então continuem me seguindo Porque definitivamente mesmo eu não estando gravando Eu acompanharei todos os vídeos do canal Até porque eu preciso editá-los e postá-los Então não é um hiato do Vamos Ler É um hiato de gravação de vídeos para o Vamos Ler Bem pessoal, esse era o anúncio que eu tinha para fazer para vocês Tenho certeza que quem acompanha regularmente o canal Já estava esperando que esse dia fosse chegar Mas como eu disse, é só um hiato de gravação Não é um hiato de vídeos do Vamos Ler O Vamos Ler vai continuar tendo vídeos até metade de abril do ano que vem Mais ou menos Tanto vídeo que eu gravei agora em novembro Eu vou estar presente nas mídias sociais E vou tentar responder todos os comentários que vocês deixam nos vídeos Eu só realmente não vou poder gravar material novo Até eu me sentir um pouco melhor E me sentir mais apta para fazê-lo E ter tempo também, gente Tempo, tempo vai ser algo que vai faltar muito na minha vida a partir de agora Espero que vocês gostem do material que eu gravei para vocês Vai ser um pouco estranho em março Vocês ainda estarem ouvindo falar dos livros que eu li em 2016 Mas que nem eu disse, pelo menos assim O Vamos Ler não fica sem vídeos Não vou nem dizer, espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque a maior parte de vocês não vai gostar muito dessa notícia Mas se vocês gostaram, dêem like aqui embaixo Se inscrevam no canal Me sigam no Twitter, no Face, no Insta, no Tumblr, no Snapchat, no Amino Livros Muito importante, gente, me seguir nas mídias sociais a partir de agora Porque é por onde eu vou conseguir falar um pouco mais sobre Se eu vou voltar a gravar, se não vou voltar Como é que está aí a situação da minha vida Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby E nos vemos no meu próximo vídeo Beijo